Não vai ser dessa vez que vai me ver chorar Coração tá sangrando, muito machucado, deixa o tempo curar E o que você me fez, não tem dó nem perdão Que bagunçou de verdade, pior que a saudade vem com a solidão A esse falso sentimento, uma dose de amor Pois se ainda dói aqui por dentro, é porque não acabou Eu tento desprender, mas me pego pensando Quanto me fez sofrer, mas mesmo assim eu amo Por mais que eu tenha raiva e ódio de você Meu coração não sabe como te esquecer Eu tento desprender, mas me pego pensando Quanto me fez sofrer, mas mesmo assim eu amo Por mais que eu tenha raiva e ódio de você Meu coração não sabe como te esquecer Não vai ser dessa vez que vai me ver chorar Coração tá sangrando, muito machucado, deixa o tempo curar E o que você me fez, não tem dó nem perdão Que bagunçou de verdade, pior que a saudade vem com a solidão A esse falso sentimento, uma dose de amor Mas se ainda dói aqui por dentro, é porque não acabou Eu tento desprender, mas me pego pensando Quanto me fez sofrer, mas mesmo assim eu amo Por mais que eu tenha raiva e ódio de você Meu coração não sabe como te esquecer Eu tento desprender, mas me pego pensando Quanto me fez sofrer, mas mesmo assim eu amo Por mais que eu tenha raiva e ódio de você Meu coração não sabe como te esquecer Eu tento desprender, mas me pego pensando Quanto me fez sofrer, mas mesmo assim eu amo Por mais que eu tenha raiva e ódio de você Meu coração não sabe como te esquecer Eu tento desprender, mas me pego pensando Quanto me fez sofrer, mas mesmo assim eu amo Por mais que eu tenha raiva e ódio de você Meu coração não sabe como te esquecer Alô, me não compõe todo Edson Fert Ai, meus compositor diferentes Deixe a festa do estilo de vaqueiro Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado E bota boi no chão A filha do fazendeiro Quer que o vaqueiro seja genro do patrão Eu sou vaqueiro e moro no interior Ela é estudante e mora na cidade Ela tem dinheiro, é filha de doutor Esse ano se forma na faculdade Ela sabe bem, não tem o dinheiro Sou apenas vaqueiro e cuido da boiada Nas suas férias veio passear na roça Se apaixonou pelo vaqueiro e pela vaquejada Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado E bota boi no chão A filha do fazendeiro Quer que o vaqueiro seja genro do patrão Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado E bota boi no chão A filha do fazendeiro Quer que o vaqueiro seja genro do patrão Eu sou vaqueiro e moro no interior Ela é estudante e mora na cidade Ela tem dinheiro, é filha de doutor Esse ano se forma na faculdade Ela sabe bem, não tem o dinheiro Sou apenas vaqueiro e cuido da boiada Nas suas férias veio passear na roça Se apaixonou pelo vaqueiro e pela vaquejada Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado E bota boi no chão A filha do fazendeiro Quer que o vaqueiro seja genro do patrão Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado E bota boi no chão A filha do fazendeiro Quer que o vaqueiro seja genro do patrão Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado E bota boi no chão A filha do fazendeiro Quer que o vaqueiro seja genro do patrão Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado E bota boi no chão A filha do fazendeiro Quer que o raqueiro seja gerro do patrão Yoho, filha de vaqueiro Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Meu boca é pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Em nome de Sartre, pela com meu amigo Júlio Sartre Em nome de Ju, variadares Serja a versão estilo de vaqueiro Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar Aí cê vai me procurar Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Em nome do grupo Dr. Pedro Saulo Vaqueiro Em nome de Cicada, promoções Ô, vida de vaqueiro O vaqueiro bom entrou na pista E já se encostou na cancela O vaqueiro despreparado Passa um ano pra chegar nela E cavalo bom e ligeiro Me espera no pé do morão E já o cavalo mais fraco Parece que tem um formigão E não tem boi pesado Não tem boi pesado Existe vaqueiro fraco e cavalo despreparado Não tem boi pesado Existe vaqueiro fraco e cavalo despreparado Não tem boi pesado Existe vaqueiro fraco e cavalo despreparado Não tem boi pesado Existe vaqueiro fraco e cavalo despreparado Em nome da melhor casa de ração de campina grande do campo, produtos agropecuários Alô meu amigo Petron, um abraço meu irmão O vaqueiro bom entrou na pista, e já se encostou na cancela O vaqueiro despreparado, passa um ano pra chegar nela E cavalo bom e ligeiro, espera no pé do morão E já o cavalo mais fraco, parece que tem um formigão só pula no estano E não tem boi pesado, não tem boi pesado, existe vaqueiro fraco e cavalo despreparado Não tem boi pesado, não tem boi pesado Existe varreiro fraco e cavalo despreparado Não tem boi pesado, não tem boi pesado Existe varreiro fraco e cavalo despreparado Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e faz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Que o seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores de limanja Bebi um paraíso Pra gente se encostar Uma viola a tocar Melodias pra gente dançar A bênção da estrela A nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer E a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Meu amor, por favor Vem viver comigo Que o seu colo é o meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Que o seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor 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 E já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. E já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. E já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou o fazendeiro que você sonhou. E eu sou aquele cara da salarial, que escrevia nas paredes, eu te amo amor. Tá complicado, por mim sem Deus a braça corre sem você. Sonhar de madrugada não poder te ver, rolar de madrugada na cama vazia. Tá complicado, eu fico imaginando por que não dá certo. E que distância impede a gente de estar perto. Se tudo que eu mais quero eu tenho você comigo. Já faz dez anos que você saiu, e nem me disse adeus e nem se despediu. E me trocou por outro amor inventado. E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou o fazendeiro que você sonhou. E eu sou aquele cara da salarial, que escrevia nas paredes, eu te amo amor. E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou o fazendeiro que você sonhou. E eu sou aquele cara da salarial, que escrevia nas paredes, eu te amo amor. Em nome de produtos Dona Mariquinha, meu amigo Nego Borges do Feijão, galera de Santo Antônio, Rio Grande do Norte. Tá complicado, dormir sem Deus, abraço, acorda sem você. Sonhar de madrugada, não poder te ver, rolar de madrugada na cama vazia. Tá complicado, eu fico imaginando por que não dá certo. E que distância impede a gente de estar perto. Se tudo que eu mais quero é ter você comigo. Já faz dez anos que você saiu, e nem me disse adeus e nem se despediu. E me trocou por outro amor inventado. E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou o fazendeiro que você sonhou. E eu sou aquele cara da salarial, que escrevia nas paredes, eu te amo amor. E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou o fazendeiro que você sonhou. E eu sou aquele cara da salarial, que escrevia nas paredes, eu te amo amor. E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou o fazendeiro que você sonhou E eu sou aquele cara da salarial, que escrevia nas paredes, eu te amo amor E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou o fazendeiro que você sonhou E eu sou aquele cara da salarial, que escrevia nas paredes, eu te amo amor Em nome de Benevides, Contabilidades, Empresarial Alô, Toninho, Benevides, alô, Germano, Contabilidades Sete é férsão, estilo de vaqueiro E seu coração de pedra virá de algodão E o seu orgulho te joga no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de volta Alô, meu patrão, Zé de Cazuza, alô, Jajá Alô, Vitor Aguiar, alô, Marquinha Aguiar, meus irmãos Tchau, vida de vaqueiro Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de volta Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de volta Alô, Renan, alô, Renato Ei, já quero, hein Sei lá, hein Oi, senhor Oi, não é Oi 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 Eu não tô me reconhecendo, eu tô em casa e prendo feriado E até o graça não senti minha falta e já ligo preocupado Mas é que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você vier eu quero Dormir de coxinha, nem pensar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posto a foto junto e o contatinho já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com prensa, mas se você vier o vaqueiro te espera Eu tô com prensa, mas se você vier o coração te espera Eu não tô me reconhecendo, eu tô em casa e prendo feriado E até o graça não sentiu minha falta e já ligo preocupado Mas é que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você vier eu quero Dormir de coxinha, nem pensar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posto a foto junto e o contatinho já era, Deus me livre, mas quem me dera Dormir de coxinha, nem pensar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posto a foto junto e o contatinho já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com prensa, mas se você vier o coração te espera Eu tô com prensa, mas se você vier o vaqueiro te espera Alô meu amigo Saulo, em alô Parque das Águas, alô Queimadas Alô meu amigo Saulo, em alô Parque das Águas, alô Queimadas Alô meu amigo Saulo, em alô Doutor Pedro, Saulo e Coep Alô Doutor Bruno Pacho, alô Saulo e Pacho, alô Doutor Eduardo Pacho Um abraço a vocês Quanto custa um beijo seu falar pra mim? O quanto custa pra ter você perto de mim? O quanto custa pra você ficar só comigo e mais ninguém? Quanto custa pra gente não se separar? O quanto custa pra nunca nem sequer brigar? O quanto custa pra ter você constantemente em meus braços? Eu pago qualquer preço pra você, mesmo que eu tenha que morrer devendo Gastei os créditos do meu coração De empresto em empresto vou sobrevivendo Se você quiser pode se aproveitar Mesmo que não possa, eu tentarei pagar Se no fim das contas rolar um desconto Quitarei meu débito e você vai me amar Se você quiser pode se aproveitar Mesmo que não possa, eu tentarei pagar Se no fim das contas rolar um desconto Quitarei meu débito e você vai me amar Quanto custa um beijo seu falar pra mim? O quanto custa pra ter você perto de mim? O quanto custa pra você ficar só comigo e mais ninguém? O quanto custa pra gente não se separar? O quanto custa pra nunca nem sequer brigar? O quanto custa pra ter você constantemente em meus braços? Eu pago qualquer preço pra você, mesmo que eu tenha que morrer devendo Gastei os créditos do meu coração De empresto em empresto vou sobrevivendo Se você quiser pode se aproveitar Mesmo que não possa, eu tentarei pagar Se no fim das contas rolar um desconto Quitarei meu débito e você vai me amar Se você quiser pode se aproveitar Mesmo que não possa, eu tentarei pagar Se no fim das contas rolar um desconto Quitarei meu débito e você vai me amar O nome da melhor empresa de percuração de postos há 13 anos é Uniforços Alô Arruda, alô Boião, alô Bruno Comer Um abraço meus amigos Ei meu padre Desmatelado doi Fora da medida Chego na balada e mando descer bebida Desmatelado doido por mulher bandida Pensa num vaqueiro que sabe curtir a vida Se tem balada e vaquejada e mulherada eu vou Chama que eu vou Traz a gelada pro vaqueiro, uísque com gelo pro cantor A minha vida é uma parra, tô na festa todo dia Eu saio final de semana e na segunda-feira ainda tô nessa folhinha Desmatelado doido, todo mundo me conhece Quando chego não falta nada, levante o dedo E a gassonete desce, desce outra aí Ninguém pode parar, para de beber Desmatelado doido, fora da medida Chego na balada e mando descer bebida Desmatelado doido por mulher bandida Pensa num vaqueiro que sabe curtir a vida Desmatelado doido, fora da medida Chego na balada e mando descer bebida Desmatelado doido por mulher bandida Pensa num vaqueiro que sabe curtir a vida Desmatelado doido, todo mundo me conhece Quando chego não falta nada, levante o dedo E a gassonete desce, desce outra aí Ninguém pode parar, para de beber Desmatelado doido, fora da medida Chego na balada e mando descer bebida Desmatelado doido por mulher bandida Pensa num vaqueiro que sabe curtir a vida Desmatelado doido, fora da medida Chego na balada e mando descer bebida Desmatelado doido por mulher bandida Pensa num vaqueiro que sabe curtir a vida Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraente tô em suas mãos Me fez deixar de ser criança, me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Descei em cair nos seus braços e depois sofrer Tentar te entregar de frente meu coração Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Por que você me fez? Por que você me fez a cabeça? Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 amor Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraente tô em suas mãos Me fez deixar de ser criança, me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Descei em cair nos seus braços e depois sofrer Tentando te entregar de frente meu coração Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Mas você me fez Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Por que você me fez a cabeça? Me deixou livre para amar, 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 amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Por que você me fez a cabeça? Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, amor Amor, amor, somente me Abraço pra toda a galera de Camarões, Medoça Eita, vida de vaqueiro Que seja a pessoa, estilo de vaqueiro Você entrou na minha vida Como estrela da manhã Como a joia preferida Minha flor de flamboyão É como chuva passageira No inverno da ilusão Chubeu apagando a poeira E de repente fez verão Foi como chuva passageira No inverno da ilusão Chubeu apagando a poeira E de repente fez verão Pura como a natureza Linda como a cor do mar Tem o encanto de serenho Com um brilho no olhar É como a noite em luarada Como estrelas lá no céu Como cantar da passarada Meu gostoso pão de mel Eu tô no beco sem saída Já não sei pra onde vou Já não sei pra onde vou Te entreguei a minha vida Me perdi de tanto amor Já não sei o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços Vem correndo Eu estou a te esperar Eu já não sei o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços Vem correndo Eu estou a te esperar Tô no beco sem saída Já não sei pra onde vou Te entreguei a minha vida Te entreguei a minha vida Te entreguei a minha vida Me perdi de tanto amor Eu já não sei o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços Vem correndo Eu estou a te esperar Eu já não sei o que fazer Eu já não sei o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços Vem correndo Eu estou a te esperar Se a jefe é só um estudo e vaqueiro Pra recordar o saldo dos caras Epa! Tchau, raqueiro! Tchau, vida de vaqueiro Vamos lembrar do saldo dos caras É o vaqueiro sonhador A saudade é companheiro De quem vive tão sozinho Meu coração queixou Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucando o coração É aí que a gente sente De um valor, de uma paixão E bata coração apaixonado Desesperado Esperando teu amor Suspira coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor E bata coração apaixonado Desesperado Esperando teu amor Suspira coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor Minha saudade é companheira De quem vive tão sozinho Meu coração queixou Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Como dói uma saudade Machucando o coração É aí que a gente sente O valor de uma paixão E bata coração apaixonado Desesperado Esperando teu amor Suspira coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor E bata coração apaixonado Desesperado Esperando teu amor Suspira coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor E bata coração apaixonado Desesperado Esperando teu amor Suspira coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor E bata coração apaixonado Desesperado Esperando teu amor Suspira coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor E dale JJ na batera Catuca meu irmão Da liga inteira chama, chama a balança Mais uma doção dos caravé E hoje é festa do estilo e vaquém Te dê amor, te dê carinho Como ninguém nunca te deu Fui teu amor, fui teu benzinho Pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Viver sozinho sem ter amor Sobrevivendo da ilusão Alimentando as esperanças De acalmar o coração Do coração que bate forte Quando sentiu o seu calor Desesperado, acelerado Por ter perdido seu amor Por ter perdido seu amor Só depois de muito tempo Eu consegui te esquecer Que tirei de dentro de mim Tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu De pouco a pouco Vem sabendo Que nesse jogo do amor Não fui eu quem saí perdendo Que nesse jogo do amor Não fui eu quem saí perdendo Oi, saudade malvada Alô, meu jefe é São Júlio Vaqueiro Te der amor, te der carinho Como ninguém nunca te deu Fui teu amor, fui teu benzinho Pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Viver sozinho sem ter amor Sobrevivendo da ilusão Alimentando as esperanças De acalmar o coração Do coração que bate forte Quando sentiu o seu calor Desesperado, desesperado, acelerado Por ter perdido seu amor Desesperado, acelerado Por ter perdido seu amor Só depois de muito tempo Eu consegui te esquecer Te tirei de dentro de mim Tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu De pouco a pouco De pouco a pouco Pensando Que nesse jogo Tu amor Não fui eu quem saí perdendo Que nesse jogo Tu amor Não fui eu quem saí perdendo Música Música Meu amor Sonhei contigo Acordei Não vi ninguém Ah meu Deus Se eu pudesse Reencontrar você Meu bem Ah meu Deus Se eu pudesse Reencontrar você Meu bem Não me canse com promessas Não mereço esse destreço Meu amor Volte pra casa Que eu preciso Dos teus beijos Meu amor Vem pra meus braços Vem matar Os meus desejos Se um dia eu encontrá-la Irei matar minha paixão Ai se o passado voltasse Umas coisas em outras não Ai se o passado voltasse Umas coisas em outras não Não me canse com promessas Não mereço esse desprezo Meu amor Volte pra casa Que eu preciso Dos teus beijos Meu amor Vem pra meus braços Vem matar O meu desejo Se um dia eu encontrá-la Irei matar minha paixão Ai se o passado voltasse Umas coisas em outras não Ai se o passado voltasse Umas coisas em outras não Alô meu amigo Jacinto Rapaz Jamão Zé Francisco Yoho Nari vaque Yoho Sou vaqueiro nordestino Gosto de ver Boi no chão De festa de vaquejada Cavalo bom de morão Muita cerveja e cachaça Deixa qualquer um doidão E uma mulher bonita Me chama muito atenção Tudo isso que eu falei Há coisas no meu sertão Sou vaqueiro nordestino Adoro o meu sertão Sou derrota dos divins Padrinho Cicifre e Damião Sou vaqueiro nordestino Adoro o meu sertão Sou derrota dos divins Padrinho Cicifre e Damião Sou vaqueiro nordestino Gosto de ver Boi no chão De festa de vaquejada Cavalo bom de morão Muita cerveja e cachaça Deixa qualquer um doidão E uma mulher bonita Me chama muito atenção Tudo isso que eu falei Há coisas no meu sertão Sou vaqueiro nordestino Adoro o meu sertão Sou derrota dos divins Padrinho Cicifre e Damião Sou vaqueiro nordestino Adoro o meu sertão Sou derrota dos divins Padrinho Cicifre e Damião Legenda por Titora ou Damião Obrigado.